Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia, todo mundo. Hoje, agora, são 8h56 da manhã do dia 27 de janeiro de 2023. Eu começo, como sempre, com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com mercado levemente negativo para o portfólio, o volume mais baixo, dias sem grandes ascilações, nada que tenha me chamado muito a atenção. Acontecimentos, a gente passa para a Southwest, que foi uma que eu comentei aqui no canal, tem podcast e por aí vai, que foi colocado no CAT, no Compom da Tese, com perda de 200 milhões de dólares. Caso que acompanhamos ali, perda que eu digo é prejuízo, o caso que acompanhamos justamente com o derretimento nos feriados de final de ano, por causa daquele problema com a plataforma deles de agendamento, de serviço de comissário de bordo e por aí vai. Alguns acionistas, agora inclusive sendo investigada pelo governo, alguns acionistas da Oi querendo trocar o conselho de administração, o pedido de assembleia para poder discutir isso foi feito, são dois fundos e uma pessoa física, se não me engano. Busca e apreensão na Americanas é algo, que é mais um capítulo ali naquele debacle, na questão como um todo de problema atrás de problema com americanos. Não vejo como algo que chame a atenção especificamente, mas é mais uma questão. E a gente teve a divulgação do PIB americano, com crescimento de 2,9% analisado no quarto trimestre de 2022, o esperado era de 2,6%, então um pouco mais forte, consideravelmente, na verdade, mais forte. 2,1% quando eu falo o ano, crescimento durante o ano, acumulado, a gente tem ali um dado positivo, mas não é propriamente algo que denota uma economia das mais agressivamente crescentes, dado que a gente teve um acúmulo de estoque e declínio em importações que acaba ajudando nesse PIB mais forte, a demanda dando sinais de desaceleração, que é justamente alinhado com o que o FED tem dado a fazer, alinhado com o que a gente precisa para arrefecer a inflação no país. Na minha cabeça, indica um arrefecimento da economia sem uma grande agressividade negativa. Pedido de auxílio de desemprego caindo novamente, 186 mil versus os 205 mil esperados. O INCC aqui no Brasil, Instituto Nacional de Construção Civil, de custos de construção, subindo 0,32%, nada gritante, um pouco acima do mês passado, do mês anterior, da medição do mês anterior, a abertura da temporada de resultados do quarto trimestre começa com o Cielo, que teve uma queda na receita líquida de 12,3% versus o mês anterior do ano passado, quando eu falo quarto trimestre, 4,4% de crescimento versus o trimestre anterior, o EBITDA, e aqui não recorrente, o EBITDA EBITDA, 15,9% de crescimento versus o ano passado, 9,1% de queda versus o trimestre anterior, margens em 33,2% versus 25,1% do quarto trimestre de 2021, e 38,2% do terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido com uma queda de 2,6% versus o mês anterior do ano passado, queda de 22% versus o período anterior, equivale à abertura do recorrente, que a relação é bem diferente, quando pega-se o recorrente, é um crescimento de 63,3% versus o mês anterior do ano passado, e um crescimento de 16,2% versus o período anterior. É uma análise que deve ser feita agora, no final de semana, então teremos mais dados aqui, só abrindo um pouquinho das informações. Ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente a NeoGrid, que tem aí uma parada estacionária num preço ridiculamente descontado, que eu não vejo sentido. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sensual, e lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar na bolsa, opera com mais detalhe, um grande beijo a todo mundo, bom mercado a todo mundo, hoje um pouquinho mais rápido, e mais tarde nós temos, com o BOM da Tese, valeu galera, beijão!